Gramado tem centenas de restaurantes para todos os bolsos, mas se a intenção for comer um excelente fundi romântico de alto padrão, onde ir? Esse fica na rua principal. Os garçons são atenciosos, sabem tudo do cardápio e você não vai se arrepender. O alto nível do Malbec é assim desde que abriram em 2012. Todas as etapas do fundi estavam sensacionais. O queijo saboroso, as carnes bem macias e as duas opções de doce realmente valeram a pena. Diria que é uma opção perfeita para casais em datas especiais. Esse luxo tem um preço que dá para pagar menos se seguir a dica desse vídeo. Olá, eu sou Francisco. Eu sou Alessandra. Nós moramos em Gramado e amamos essa cidade. E esse é o canal Aventurando-te. Hoje nós viemos aqui no Malbec, um restaurante que existe já desde 2012 em Gramado e eles trazem uma proposta muito legal que une o rústico contemporâneo. Nós viemos experimentar o fundi, mas eles têm vários outros pratos, como risotos, massas, pescados e é uma casa de carnes. Então vamos conhecer com a gente. No link aqui abaixo você pode fazer a sua reserva com desconto ao aplicar o cupom Aventurando antes de fazer o pagamento. Mas só funciona comprando com antecedência. E se estiver vendo pela televisão, vai aparecer no canto da tela um QR Code para você acessar o mesmo site. Está chovendo aqui fora. Está um clima bem romântico. Olha só a nossa posição com a nossa vista maravilhosa e chegou o fundi de queijo. Ali, quer provar e dizer? Eu estou aqui. Pode falar. Fazendo ali um takezinho. E aí o Francisco de Janeiro deixou comer. Agora eu vou provar. Então eu vou pegar aqui o queijo fresquinho. Está ali parado aquele queijo ali há muito tempo já esperando a gente gravar. Que está derretendo. Vamos ver. Esse não está muito quente, então cuidado. Aqui no Malbec, o queijo é natal, gruyere e cobalho. É a junção dos três queijos. O cobalho, se não me engano, é um queijo brasileiro. E aí? E aí? Bom? A gente não brindou ainda. Esse brinde, ele vai para você que está assistindo o nosso vídeo no futuro. Espero que a gente possa ajudar com essa opção de fundir para você comer. Então, aos nossos seguidores, adeus e ao nosso casamento. Muito bom. Obrigada. Ai, que coisa boa. Aqui no Malbec, eles têm vários ambientes. A gente ficou nessa parte que a gente consegue ter uma visão bem privilegiada da Borja Medeiros para a Avenida Cristóvão, que é a Malbec, e tem também um ambiente ali mais pra dentro. A parte inverno, ou próximo a farrilha, a farrilha uruguaia, que está acesa, por sinal. Eu passei ali para gravar agora há pouco, aí colocaram umas carnes bonitas, assim. Enfim, vamos colocar isso na edição. E a gente fala que satisfação é vir no fundir ali, e a gente poder comer à vontade. Uma coisa bem romântica, né? Hoje, vai mal educado comendo, porque falando de boca cheia. Na hora de chegar as carnes, vamos deixar o queijo. E a gente mistura as carnes no queijo. Sim, esse queijo é maravilhoso. Assim, como a gente já falou em vários livros, a gente consegue não apagar bem quando o queijo é de qualidade. Porque... Ele fica assim, ó. Cremoso. Porque realmente é queijo, né? Não tem outras coisas misturáveis. E tem uma textura, né? E o sabor também é muito diferente. De fundir mais simples, né? É, assim, não tem como... Você pode ir até um certo ponto, questão de qualidade, mas não dá pra disfarçar tanto. Porque você vai colocando coisa no queijo, ele vai perdendo aquela qualidade. Esse aqui não, fica incrível. Ele falou que aquele pão é de fermentação natural, né? Esse pão é de fermentação natural. Junto veio aqui a linguiça, a batata. Veio também uma goiabinha de volta de açúcar. E ni braucos. Eu preciso provar. Queijo, tá. Esse pãozinho de fermentação natural. Hum. Coisa só. Ele fica mais endurecido, né? Porque... Acho que era do dia anterior, né? Pra ele poder ficar com mais consistência. Vou até provar aqui. Eu não vou desperdiçar aqui o meu pãozinho que eu peguei. É isso. O pessoal. Quem tá vindo de casa, eu imagino a situação. A pessoa tá querendo vir pra Gramado, né? Você tá pensando, vamos pra Gramado, escolher um lugar. Aí nos vê, comendo um fundi tão gostoso. Totalmente romântico. E fica aí, na tua casa, provavelmente, na televisão. Pensando, poxa, que maldade. A gente com fome aqui. E a gente comendo um fundi bem bom. Hum. Mas a gente faz esse trabalho difícil com você. Não, não, não. Só a chuva. A diretividade, ó, tem que ter isso. Outra coisa que eu queria comentar. Sim. A climatização daqui é muito boa, né? Porque lá fora, tá bem cruzinho. Mas nunca deve estar em torno de uns 14, 13 graus. Tá, ó bem. E aqui o Francisco até tirou o casaco. Porque tá bem agradável a temperatura. Eu sou mais violenta, né? Continuo aqui de casaco. Mas tá bem agradável. Tá. Eu tava aqui comentando com o Francisco sobre o atendimento. A gente achou muito bom. O tempo todo tem algum garçom aqui do lado. Perguntando se a gente precisa de alguma coisa. É, eles são sempre bem sorridentes, né? Se ofereceram pra esquentar o queijo, né? Porque ele vai ficando um pouco mais consistente. A medida que vai esfriando. E agora a gente vai pedir a parte das carnes. Falando em carne ali. Chegou a carne aqui. E claro que a gente pediu pra deixar o queijinho junto ali. Pra gente poder degustar. Começou aqui a parte das carnes. A gente já preparou aqui uma parte. E veio filé meião, filé de frango e filé de cordeiro. Olha só, vou te interromper rapidinho. Porque eu percebi uma coisa. Quando ele trouxe, esse fundi aqui, essa pedra, ela tá sendo aquecida a gás. Ah, tem que notar que tem um barulhinho de gás. É, é a gás. É diferente, né? Legal. Pedimos pra deixar o queijinho aqui, inclusive. Que é uma coisa, uma dica muito boa que a gente te dá. Às vezes combina carne com queijo. E ali já fez um negócio aqui. Olha, teve... Eu tô colocando aqui já o sal, ó. Eu acho que não grudar, a carne. E essa panha, eu consegui ver que ela tá bem macia. Por tirando ela ali da queda, ela já começou a se desmanchar. De tão macia que tá. Deixa eu ver se tá o de creme. Falando um pouquinho dos molhos que tem do teu lado. Olha só, aqui tem cebola caramelizada. Geleia de laranja. Geleia de frutas com pimenta, que eu acho muito bom. Tem uma farofinha. Tem o molho à campanha, que eles chamam lá no Rio, né? Molho à campanha. Mas aqui eles chamam de vinagrete. E creme, que é um negócio roxo. Eu nem sei te dizer o que é. Esse aí é um tradicional da cultura alemã. Vou provar aqui. Olha, pegar esse aqui com pimenta. Eu gosto muito de coisa com pimenta. Aqui do meu lado tem o molho rosé, mostarda. Pasta de alho. Vamos ver aqui do outro lado também. Achei bem legal, que vem com os domizinhos, então a gente não se perde. Aqui tem o peixe. Eu gosto muito. Cárparo e ervas de provence. Diferente. Vamos ver. Não podemos deixar carnes assim, ó. Muito tempo na pedra, porque senão vai ressecar. Batia. Isso aí. E tudo que vem nessa sequência, tanto queijo, tantas carnes e o doce depois, pode ter a vontade. O que tu precisar de repetição, não é só pedir que eles vão repondo. Difícil é ter estômago pra isso. Ah, é? É porque tem que ser muito grande o seu estômago. Vamos provar esse sal de creme aqui. A rádio tá extremamente macia. Eu deixei passar um pouquinho o ponto das primeiras, porque o sal de creme é muito fácil. Mas é assim, ó, extremamente macia. Gostei desse creme. É, ele não é tão forte assim. Tem aquele diário ainda? Passinho de alho? Hum, hum. Hum, hum. Sei. Vou pegar esse, eu te dou. Hum, muito bom. Muito bom. Calço, calço. Nossa. Tá muito gostoso isso. Bem saboroso. E aqui, ó, o molho pesto. E os molhos criatores. E o macete de misturar no queijo? Não. Carne e queijo. Ah, não. Vou fazer isso também. Bom demais. Se você tiver a oportunidade de vir aqui no Malbec, é um restaurante que não tem erro. Tudo é muito bom. Lembrando que eles têm outros pratos no cardápio. Desde sofas. E a especialidade deles aqui é as carnes. A gente tem amigos que já vieram aqui, né? Provar as carnes, eles são muito saborosos. Muito saborosos. É que é um local especializado nas carnes, né? Então, o que brilha aqui, assim, sem sombra de dúvidas, é o atendimento. Eles são muito atenciosos. Muito atenciosos. E a gente não provou ainda, mas eu acredito nos comentários das pessoas sobre as carnes. Não, não, não. Não, não. Ah, sim. Hum. Muito bom. Muito bom. Só que ele iria de mostarda. É, sim, verdade. É que é mostarda. Hum. É cremoso, né? Muito bom. É difícil, assim, a gente... É difícil a gente não afundir o que é conceituado e achar ruim. Que é ruim. Sinceramente. Por isso que vale a pena pesquisar as indicações, né? Assim, a gente sabe que já é um tato um pouco mais claro. Se eu souber certeiro onde é que é bom, tu não coloca o dinheiro fora. É um investimento que tu não vai te arrepender. Como eu disse no começo, é um local, assim, que é muito bom pra você trazer... Prazer seu amor, trazer aí uma pessoa que tá contigo pra comemorar alguma data comemorativa mesmo. Olha, vale. Isso aqui é cordeiro, né? Eu vou experimentar também. O cordeiro também é uma carne muito macia, né? E ela não tem... É muita gordura. Eu prefiro que venha cordeiro do que suíno. É, pois é, eu tomei. Que coisa maravilhosa. Olha, se você puder experimentar... Quando eu venho aqui em Gramado... Um bom fundi, como é o caso do Malbec... Não vai se arrepender. Não vai se arrepender. É assim, certeiro. Aniversário de cada menino. É o meu importado, é isso? E eles também têm um cardoato de ovesse bem vasto, né? Hoje a gente ficou com o suco, suco de ovesse... Mas... E eles têm outros sais, eu sempre conheço os moços de vinho. Chegou a parte dos doces. Finalmente aquela parte que todo mundo adora, né? E a gente também... Estamos inclusos nessa. Ali já começou pegando aí um... O que você pegou aí, Eli? É, churros? Hum... Bem brownie, marshmallow, uva, morango, abacaxi... Abacaxi ou é... Esse é abacaxi e banana? Hum... Tem um diferencial... É que tem doce de leite uruguaio. Hum... E o chocolate checo tradicional, né? Olha... Só que de excelentíssima qualidade. Cara, arrebentaram, hein? Deixa eu provar esse chocolate. Hum... Uma coisa que a gente se informou... Ainda sobre doce... Hum... É que se for... Uma data especial, um aniversário... É só falar com o pessoal. Assim que você chega... Eles trazem um bolinho... Que já está pronto, inclusive... Eles deixam pronto aí... É tipo uma mínima cortesia, né? Para o aniversário, gente. E para quem vier com animazinhos... Hum... O restaurante é parte friendly. Nessa área. Nessa área aqui fora. Nossa, que negócio bom. Quer pegar morango? Eu vou provar esse brownie aqui, né? Tá muito bom. O brownie tá muito bom. Eu já tinha tido a ideia de... Do restaurante ter brownie. Não tinha visto nenhum ainda... Que servir com brownie. Então eles... Pegaram a minha ideia boa. Hum... Hum... A parte dos doces combina muito com uma... Uma aguinha. Ah, podemos pedir uma aguinha com gás? Hum... Então assim... Se você está com o teu animalzinho... De estimação... Ele não vai ficar... Não vai te impedir de vir aqui. Hum... Muito bom esse brownie. O brownie não pode ficar seco, né? É, ele é... É o meio termo. Um bolinho... Mais pesadinho, né? Vou provar aqui o abacaxi com doce de leite. Eu gostei muito desse meio churros aqui. Esse é o tipo de... Doce... Que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque... É muito gostoso. Tu quer comer tudo. Tem gente que... Eu não sou do time que gosta muito de uva. No brownie. No brownie não. No fundi de chocolate. Mas vou provar. Já provei... Com uva que não tinha caroço. E aí... Qual a melhor experiência, né? Hum... E já provei também... Com uva que o caroço, ele... Ele era... Não, isso aqui amargou um pouquinho. Mas que o caroço não amargava nada. Isso aqui amargou só um pouquinho. Mas bem pouco. Tô tentando emagrecer, né? Pra quem viu os últimos vídeos... E aí por conta disso... Agora não vou pegar tão pesado o doce. A gente caprichou nas carnes e pediu o doce, né? Vou comer só... Esse moranguinho aqui. Porque quando o professor... Lá da academia souber que a gente tá... Comendo esse tanto de comida... Vai passar o dobro de exercícios pra gente. Ele já falou assim... Ó, tô acompanhando vocês lá, hein? Então... É isso. Agora a gente vai ficar aqui com o nosso doce. Acabou o nosso fundi aqui. Maravilhoso. Nossa, que... Fala sensacional. Olha... Que experiência incrível, né, Alê? Do Malbec. Esse queijo deles... Tá incrível. Você não vai se arrepender. Tanto ali as carnes, quanto o queijo e a parte doce. É tudo incrível ali. Isso é tudo de alto nível, né? É, sem contar que não tem só fundi, né? Tem também a carne na parriga. Que eles até nos falaram... Venham provar, porque se a gente gostou do fundi, imagina o resto. Mas aí vai ficar pro próximo, porque agora a gente já tá bem gordo. Uma das melhores experiências pra você aproveitar aqui em Gramado e Canela é ir em um bom fundi. E justamente para te ajudar nisso, a gente deixa aqui a nossa playlist de outras opções de fundi, caso você queira conhecer. É só tocar e continuar assistindo mais vídeos aqui no canal. Até a próxima.